Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, quem conta de bão? Eu conto que hoje é segunda 22. O assunto dessa segunda-feira... Olha quem está comigo aqui, Rosano de Castro. Para para pensar. A tranquilidade de não ter nada, esconder... É impagável, né? Você sabe que poucas coisas na vida são tão gratificantes Quanto deitar a cabeça no travesseiro Com a consciência limpa E esse é o privilégio De pessoas que eu não tenho nada a esconder, viu? Elas agem sempre com respeito, diz a verdade Porque sempre que só assim Sabe que só assim pode viver em paz A mentira é apenas uma forma de adiar temporariamente a realidade E não nos traz nada de bom, viu? A mentira são partes de nós mesmos E uma das nossas maiores fontes de infelicidade e sofrimento O primeiro passo para nos libertar delas é compreendê-las melhor Em todas as nuances, viu Marcelo Lima? Uma ideia é a famosa mentira cortesia Mentira de cortesia? Já viu isso? Praticamos muitas vezes em nossas vidas Quando... Como devastados por dentro Respondemos a quem nos pergunta Ah, eu estou bem Que tudo vai bem Essa é a mentira de cortesia Viu, Maurinho? A gente vive constantemente E é um dos maiores motivos de estarem infelizes Inseguros Autoestima baixa Para mudarmos essa realidade Precisamos de atitude e coragem E também trabalhar todos os dias Para mudar a vida De dentro para fora Desde o menor até o maior Dos incômodos Que nos impede de viver realmente felizes, viu? Sabe que a tranquilidade de ser honesto é impagável mesmo? Um estudo realizado por Joshua Grinem E o Claudinho Cortes Médico em psicologia na Universidade de Harvard Ele mostrou que realmente promove uma convivência adequada Como levar o senso de autoestima dentro de cada um de nós É a capacidade de sermos honestos Com nós mesmos e com pessoas ao redor É o que realmente... O que realmente é necessidade? Para conhecer a liberdade de acordo com seus princípios, valores Nunca atrair quem você é Por um benefício temporário É respeitar aquele que é ao seu redor E a si mesmo O suficiente Para escolher dizer sempre a verdade Viu, Júlio Frois? Mesmo quando os resultados não são os melhores Agora Quem não esconde nada de ninguém Espera o mesmo Da outra pessoa A nossa sociedade prega a verdade Mas Muitas vezes é mentira Que abre mais portas E acaba por convencer mais pessoas Isso acontece desde os relacionamentos familiares e amizade Até na publicidade Viu? Convê-se com falsas ideias de felicidade e de realização No entanto, esse tipo de falsidade é mais fácil de aceitar Do que as mentiras que vêm daqueles que estão próximos a nós Aqueles que nós amamos Aqueles que amamos também Desejamos reciprocidade em nossos relacionamentos Desejamos ser amados, respeitados pelas pessoas que estão ao nosso lado Mas isso nem sempre acontece Ficamos perdidos e magoados Nesse cenário Tentamos buscar a nos proteger O que custamos não receber o mesmo das pessoas ao nosso redor Que acreditam que a facilidade é uma farsa Uma agressão disfarçada Reservar a nossa publicidade É essencial para a nossa revolução Não é? A alma e mente das pessoas Que não esconde nada É limpa Bom dia Bom dia A felicidade tem que ficar Essas pessoas vivem em harmonia E fazem as melhores escolhas Pelas quais Sempre dedicadas A iluminar As vidas daquilo ao seu redor Quem escreveu foi Luisa Fletcher Ah Luisa, escreve por segredo, né? Tem uma missão Buscar assuntos que nos inspire A ser uma versão melhor de nós mesmos Oi Lali Franco Aliás é Lali Cavalcante Oi Lali, bom dia Muito bem Cláudio Cortez Ô meu garoto Abraço pra você Claudinho Saudade do amigo, hein? E a Adri Dantas também tá vendo aí Ô Adri, você sabe que ontem eu fui transmitir uma luta de boxe Em Cotia Passei na porta da sua casa A Rosana falou Vamos aí falar um oi pra Adri Achou que você não ia estar em casa Um beijo, Adri Obrigado aí pela audiência Pela companhia sempre, viu? Obrigado, gente Bom, hoje Caminhada com Contudo Você sabe que a caminhada do dia a dia É um brinde, viu? Da Iberá Mineral e Alcalina Pega a semana de 10 Grupo DBT e Dinastia Espaço pra eventos, pra casamentos Bom, no pneu dos ageneralcados O carneto não vende só pneus Tem tudo pro carro A teleótico Malu Reder A Malu é face design, viu? Eunice Viu, Adalberto Vai escolher tanto de óculos de grau como de sol Soromóveis.com.br é assim Cotou, comprou Cotou, comprou Virtus.ag Porque o mundo é mobile Projeto Eu É uma clínica de reeducação alimentar De transformação E também de emagrecimento Big Up School Uma escola de inglês diferente Pro seu filho aqui no Campolim Big Up School Mastermind Treinamentos de alta performance M. Carone Seguro do carro aí, é? Da casa Seguro de vida Plano de saúde é com M. Carone E também nome do Empório do Congelado Se você gosta dessa aí Você vai adorar a Tropicália Mix Ah, que delícia, hein? Açaí Tá ouvindo aí, passarinho? O som da natureza é muito bom, né? Muito bom A Adri tava em casa ontem Ela só toma café lá Doce de arroz doce A Rosana falou do seu arroz doce Ó Não importa o quanto você ama alguém Se não te respeita Não serve Certamente alguns podem dizer que Tem o respeito no amor No entanto, Marcos Fernando Inglomamos o amor Verdadeiro e incondicional E todas as formas que se semelham Ou pelo menos de quem sente isso E assume como tal O ponto central desse papo É o respeito como pilar fundamental Do relacionamento Sem o qual Qualquer elo Se torna uma Fonte de dor Quando não há respeito pela outra pessoa Com quem temos um relacionamento Também não existe pra nós, viu? De fato, embora seja difícil Para nos Digerirmos As pessoas que formam casais Onde o respeito está perdido Entre ambos Alguns problemas a serem resolvidos A falta de respeito Dependerá dos acordos entre o casal No entanto Alguns que são inegociáveis E podem entrar na lista Que se classificam como De respeito Desrespeito Agredir fisicamente O emocionamento E o outro Reducalizar o casal sozinho Na frente de terceiros Menospreçar sonhos E atividades Fazer com que alguém se senta Em paz, né? Mentir Convenientemente Manipular informações Subestimar a inteligência do parceiro E assumindo que um engano É o conveniente Fazer piada E dar nova oportunidade recebida Repetindo as mesmas ações Querendo controlar as ações do outro Não concedendo ao outro Liberdade de reconstruir a vida Limitando relacionamentos normais Inofensivos do outro Invadindo espaço do outro Ignorando as necessidades do outro Evitando resolução de conflitos E gradualmente, viu? Outra Aproveitando do amor E da paciência do outro Essa lista pode ser Maior, viu? Ainda mais quando todos Vêm aquele Que através do sonho Uma realidade particular Em qualquer caso Devemos lembrar O que queremos Um relacionamento afetivo Quando O motivador existe E a justificativa é esquecida Podemos estar Inérsos Numa dinâmica Nociva Sem o propósito real Ou com o prognóstico Que pode deferir Conscientemente No que poderia ter Observado A estabelecer Um relacionamento Não é? Nós podemos nos acostumar Com algumas coisas Incluindo uma relação Tempetuosa Mas devemos lembrar Que não somos Um Um Estando presos Ou pelo contrário Temos a capacidade De melhorar até Para estabelecer Limites Em nosso relacionamento Temos a liberdade De sair De sair Se não temos A liberdade De sair Se não Satisfazem A possibilidade De fazer Uma versão De nós Que não tem Nada a ver O que podemos viver Num relacionamento Onde o respeito É ausente A vida é curta Para viver Serem relacionamentos Que de alguma forma Nos levam A ser menos Do que podemos E merecemos Grande verdade Falei um pouco Com você aí Marcos Pereira Aliás Para eu falar Em Marcos Pereira Agora em nome Da Alphapolo Fábrica de camisa Polo Fábrica do P ao GG5 Até o GG7 Agora né Marcão Elisângela Regina Parabéns Marilene Estela Parabéns Marilene Ana Maria Marcial Parabéns Carlinhos Leite Ditor Carlinhos Parabéns Mirella Mi Também Fazer aniversário Quem mais Sil Gonçalves Fazer aniversário Também Parabéns Andréa Letícia De Oliveira Parabéns Andréa Quem mais Lenice Constância Souza Parabéns Yasmin Fiorella Parabéns Amigo Adriano Barbeiro Radialista Parabéns Adriano Elodio Elódia Ávila Também Fazendo aniversário Hoje E o amigo Silvio César Sinto-se todos Abraçados E beijados Vão comer Bolo lá de casa Uma loja de bolo Caseiro Navega aí Lá de casa Bolos caseiros Sorocaba Vambora Toma um cafezinho Rosaninha Tchau gente Boa semana Seisato aqui Tchau Se cuida Deixa eu desligar aqui Opa Tchau